Mensagens de aplicativo enviadas à CPI da Covid no Senado revelam que o lobista Marconi Albernaz de Faria, apontado como um intermediário da Precisa Medicamentos, mantinha relação com o núcleo familiar e uma advogada de Jair Bolsonaro. O material expõe eventos realizados na casa de Marconi, em Brasília, como churrascos e passeios de lancha. A reportagem do jornal Folha de São Paulo afirma que as mensagens mostram a proximidade de Marconi com Karina Kufa, advogada de Bolsonaro. Eles se chamavam de amigos e a advogada até aceitou o convite do lobista para andar de lancha. Marconi também marcou duas vezes médico para Karina Kufa e disse que iria com ela em uma das consultas. A ex-mulher de Jair Bolsonaro também tinha proximidade com o lobista. Os diálogos indicam que Ana Cristina Valle almoçou na casa dele e que Marconi marcou serviço de cabelo e maquiagem para ela ir a um casamento. Ainda segundo as mensagens, o lobista ajudou Jair Renan Bolsonaro, filho do presidente com Ana Cristina Valle, a abrir uma empresa de eventos. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.